E no corte de hoje você vai ver! É? O trabalho dele era... Mas ele tá na cara dele que ele é preguiçoso! Abraço em curto! Ei, ei! Era ir do outro lado da esquina, pegar uma peça, uma peça, ó... Ó, Ramon, vai lá pegar a peça ali, o cara chegou, quando a gente chegou, tu só vai pegar aí por trás. Era tipo... Pô, é de um poste pro outro, no máximo. Caraca, velho! Aí ele chegou certo dia e disse... Ô, Mário, o Mário era o patrão. Ô, Mário, eu não quero essa vida pra mim não, eu tô cansado. Cara, eu tô ficando bolado. É o poste do outro. Ei, quando ele falou isso, irmão, a gente não aguentou não. A gente riu na loja todinha. Não, o cara é manhoso, é manhoso. Não aguentou o poste. Mas é, mas é, isso aí é. Isso aí é, pô. Aí hoje... Estourou, pô. Estourou. Faz lá e faz tudo. Mas é preguiçoso, hein? É, eu não sei. É preguiçoso, a cara dele é preguiçoso. Como é que é, não? Mas antes era, antes era, seu... Gegê, seu porra, preguiçoso. Vai, Gegê, vagabundo preguiçoso. Você é preguiçoso, rapaz. Tá na sua cara. E raspa esse bigode feio, hein? Descavanhar, que é que eu peço aqui. Mas... Não vou nem falar ainda. Cuidado, vai desmonetizar. Mas ele... Ele é meio doidinho, meio doidinho. Pelo amor de Deus, cara. Eu tenho preguiça... Tirar o bigode? Falar uma coisa aqui mesmo. Fica cancelado. Se fosse pra tirar o bigode ou andar até o poste, qual que ele escolheria? Ele preferia andar até o poste, porque ele tem preguiça de tirar aquele bigode. Aquele bigodinho dele, o que acontece? Nada contra o bigodinho dele. Mas já contra. É... Parece que ele raspou aqui no meio. Deixou só aquela moitinha aqui, sabe? Aqui. Ele raspou aqui. Ele raspou ou não? Não parece. A aparência que dá é que ele raspou aqui no meio. Mas é porque não nasce, né? É porque não nasce, eu acho. Entendeu? É igual o meu. O meu também não nasce. Não nasce aqui, ó. Uma pelunguinha de nada aqui embaixo, né? Não nasce aqui, ó. Pô. Não dá, não dá. Ih, pra caramba. Meu Deus. Não sei como casou. Aí, Gordon. Não sei como casou. Tô enchendo seu saco. Tô enchendo seu saco porque você é... Ó. Só gogó. Pra tá aqui. Pô. Vai. Aí o... Onde é que eu tava? Tava no GGI, vagabundo, você falou. Vagabundo. Aumentando e tal. Não, aí... Aí, porra, porra. Morguei agora... Quer um... Quer um café? Voltei agora. O canal, né? O canal. Aí, pronto. O canal seguiu. O canal seguiu. Foi muito bem. Eu terminei a faculdade. Aí eu encontrei com ele na faculdade também. Porque a gente separou depois do ensino médio. Né? Que eu não fui fazer faculdade. Eu já tava encerrando a minha. Eu acho que ele tava entrando no segundo período. Aí eu encontrei com ele uma vez. De noite, na faculdade, né? Andava estudando ainda. Antes. Aí ele disse. Caramba, velho. Tô conseguindo segurar não a faculdade. Ele tava fazendo... Eu era contabilidade? Eu era matemática? Uma parada de exato, assim. Ele era muito bom. Ele é muito inteligente. Em questão disso aí. Parece, não. Não, não parece, não. Mas ele é muito inteligente. Tem gente assim que é retardado e é muito inteligente. Com certeza. Aí eu encontrei ele na rua, pô. Encontrei ele na... Parada de ônibus, pô. Aí ele falou. Caramba, Perinho. Não tô conseguindo não. Tão caramba. Aí tá muito difícil. Isso na época que ele tava fazendo live aqui. Muito hypado. Muito hypado mesmo. Na época da... Manda a guia do dele? Do quê? A guia do dele. É... New? Não, antes. Magnatas? É, Magnatas. Aí... Ele tava muito forte, pô. Aí pegou o crochê Fox. Jogaram com os caras hypado. Aí ele foi e disse pra mim. Acho que eu vou trancar a faculdade. Ele me disse. Né? Aí dia vai, dia vem. Encontrei com ele na faculdade de novo. Aí eu falei. Caramba, velho. O bicho tá estudando. O que que porra tá fazendo no Free Fire? Eu fui atrás pra saber. Eu já sabia. Já entendi o YouTube. Já tem um canal. E o Ramon já tava muito mais forte que eu. Ele tinha tipo... Eu tinha 80 mil inscritos no meu canal na época. Ele tava hypadinho, né? E ele já tava tipo com cento e pouco, pô. E tipo com três meses fazendo isso. Eu falei. Porra, tem alguma coisa errada. Qual o erro do Free Fire? O que porra ele tá fazendo? Aí eu fui ver. Como é teu nome? GG Isa. Eu fui pesquisar. Aí eu comecei a entender, né? Um pouquinho mais. Eu falei. Caramba, velho. E agora? Aí eu demorei um tempo. Não fui de logo de cara, né? Aí eu encontrei com ele. Ele me explicou no outro dia. Uma parada de novo. Então, certo tempo. Acabou a minha faculdade. Eu falei. Pô, vou fazer. Fazer live. Vê o que dá. Pô. Ele conseguiu. Há um retardado. Ele não falou pra você quanto ganhava, né? Não. Ele falou pra você quem mandou ele parar a faculdade? Foi você? Foi. Mentira. Foi. Foi mesmo, Gordon? Foi. Eu lembro que começou a ser hoje. Ele disse o que? Ele tava fazendo live no YouTube e tal, tal. E eu sou um cara assim. Eu sempre fui assim. Eu tô dando uma parada agora porque eu não tomo o mesmo poder que eu tinha antes, né? A gente pegou amizade. Pegou amizade e eu gostei dele. Como todo mundo. Quando eu pego amizade da pessoa, eu sou amigo do cara até o cara me deixar. Tá ligado? Aí eu falei pra ele. Eu tava entrando na plataforma lá. Eu fui o terceiro a entrar na plataforma lá. Na amarelinha. Pra falar. Já tinha o Price e já tinha a Camis. Ah, você foi o terceiro? Fui o terceiro. Pensa que você deve ser do primeiro. Não, fui o terceiro. O Price foi o primeiro, se eu não me engano. Ah, o Price era muito forte, né? Aí a Camis entrou. Aí depois eu conversei com a Camis. A Camis me ajudou. Entrar lá. Foi a Camis que me ajudou. Ela que passou contato com o Dudu. Uhum. E depois eu consegui apresentar o meu projeto, o meu trabalho, o meu potencial. Mas você já era muito forte, né? Já era forte. Já era muito forte. Aí, eu fui lá. Quando eu fui lá, eu fiquei uns meses, né? E vi que realmente tinha um retorno absurdo, né? De início, tá ligado? Absurdo. Aí eu falei, pô... Muito absurdo. Não, absurdo de início. Eu falei, pô... Vou trazer meus amigos pra cá. Aí foi nesse... Nesse... Nesse meio... Começou nesse montão. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo sem imaginar. Aí eu falei assim pra ele. Ele fazia faculdade. Eu falei, GG, lembra como se fosse hoje. GG. Ele fazia faculdade. Confia na Cal. Tranca essa faculdade. Confia. Pode parar. Pode parar. Confia e vem pra cá. Ai, God. Mas ele é o quê? Ele é o quê? Hunter. Chamada de Hunter. Hunter. Ele é o quê? Mano, eu não tenho mais WhatsApp. Eu tenho cada conversa das antigas. Eu falei, irmão, confia na Cal. Tranca isso aí, mano. Isso aí... Eu tô falando pra galera não fazer faculdade. É porque eu também fazia. Entendeu? Eu parei no oitavo termo. Eu falei pra ele, mano, tranca isso aí. Que você se não der pra você. Isso não vai te dar o futuro. Confia na Cal. Vem pra cá. Demorou um pouquinho. Ele parou, ele veio. Aí, vixi. Mulher que tava com sorriso aqui, ó. Ele andava assim, ó. Entendeu? Mas foi eu que falei pra ele. Não sei se você lembra. Se você lembra, você sabe. Você lembra. Você lembra. Não é safado, não. Aí ele parou, mano. Aí ganhou um outro lá. Tem um milionário, né? É. A mesma coisa do cara do sushi. Tem um cara que vai fazer sushi. Aí eu falei. Confia na Cal, irmão. Só confiar na Cal, velho. Quem confia na minha Cal, mano, não se dá mal. Não se dá mal. Só seguir a Cal. Naquele tempo era foda o negócio. Então, peço desculpa pelo FPS caindo da câmera que tá a mim e o Biel. Peço muito obrigado pra vocês que assistiram aqui o Godcast. Lembrando que sigam o Radioativo aí em todos os cortes. Vai estar o arroba dele no Instagram, o canal dele no YouTube. Vai ter o canal do YouTube do Biel. O Instagram do Biel. Vai também estar o Instagram do Jão aí. E tem o canal do Jão também na descrição. Beleza, cara? Então segue todo mundo, dá aquela moral. E conto com vocês no corte, galera. O corte é muito importante. A live a gente faz bacaninha pra quem gosta de assistir e acompanhar. Mas eu sei que a maioria das pessoas acompanha os cortes. Muita gente que... Mano, não perco um corte. Eu fico feliz pra caramba com isso aí. Entendeu? Então segue a galera aqui nas redes sociais. Dá uma moral pra gente aí, galera. Beleza? Então, ó. Não se esqueça de seguir. Convide seus amigos também pra conhecer o Godcast. Tem uma galera que curte o cenário de Free Fire. Sempre estamos trazendo pessoas de Free Fire e também de outros jogos aí. Aos poucos a gente vai migrando e trocando. Esse foi o 18º Godcast. Foi bom. Tô pra trocar a resenha aqui. O cabelo do God tá maior. Cortou. Rapaziada, um abraço. Fica com Deus. E até o próximo Godcast. Yeah! Uou!